Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Magalu lança maquininha de cartão competitiva no mercado, hein? O Magazine Luiza quer realmente abocanhar tudo, né? Lançou esse cartão aqui maravilhoso, cartão Platinum sem anuidade, Visa Platinum com a tecnologia contactless por aproximação, seu recém cartão lançado, né? O cartão Magazine Luiza dando o que falar aí e agora lança a sua maquininha de cartão, a Fintech, conta digital de Magazine Luiza, aí dá trabalho. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o Deplastinum Card agora para poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Magalu lança maquininha Conta PJ e descontos na guerra por lojistas virtuais. Vamos dar uma olhadinha então no que o Magalu tá aprontando aí. Segundo a empresa, estratégia é por meio dos serviços financeiros, trazer novos lojistas virtuais para a plataforma e aumentar o relacionamento com eles. O Magazine Luiza lançou na terça-feira uma série de programas voltados para os lojistas virtuais. Da plataforma, de maquininhas a incentivos para empreendedores que venderem mais. A estratégia da companhia crescer o número de sellers e seus níveis de serviços junto com uma alta de vendas e receita para a sua plataforma que funciona como Marketplace. A primeira novidade foi o lançamento de 3 maquininhas para comerciantes e uma conta para pessoa jurídica. Além de dar descontos progressivos em taxas. Há lojistas de suas plataformas que atinjam determinados patamares de crescimento. Segundo o diretor da Fintech, de companhia Robson Dantas, a estratégia é por meio dos novos serviços financeiros, trazer novos lojistas virtuais para a plataforma, afirma. O anúncio acontece um dia depois de o chinês AliExpress abrir sua plataforma para lojistas brasileiros com taxas de 5% a 8% bem menores do que os praticados nos Marketplace já presentes no país. E de haver e reduzir suas taxas para lojistas menores. No Magazine Luiza as taxas funcionam da seguinte maneira. 3,99% para as vendas nos chamados parceiros Magalu que ainda operam as vendas digitais sem processos automatizados e não tem grande volume de venda. 12,8% para os lojistas que já tem volume e assim já tem uma infraestrutura maior automatizada no cadastramento de produtos de gestão. E 16% para vendedores neste mesmo patamar que antecipam recebíveis com a companhia. Há três opções de maquininha do Magalu. A primeira custa 10 parcelas de R$19,90. É simples e depende de conexão de celular. A segunda que tem parcela de R$29,90 atende o comércio médio. A última chamada de Smart tem parcelas mensais de R$49,90 integrada a lojista ao Marketplace do Magazine Luiza de forma que o estoque da loja física e digital do vendedor passam a ser integrados. Já a conta para a pessoa jurídica não tem custo para o lojista. A ideia no futuro é oferecer mais serviços ao comerciante como por exemplo um cartão de crédito para a empresa. Questionado se tanto os serviços gratuitos e custos de maquininha subsidiados não devem afetar os números da empresa, como acontece em alguns casos na concorrência, Dantas afirma que o fato de a Fintech estar embarcada no aplicativo principal do Magazine Luiza torna os custos de aquisição de clientes mais baratos. E aqui está para vocês o bônus para microempresas. Então dá uma olhadinha nessa tela. Danta, Dantas afiores, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal